E aí rapaziada, beleza meus queridos? Rapaziada, pois é mano, patch 1.20 chegou e a galera já tá pedindo patch 1.3 aí pra CD Projekt Red. Por que que eles tão pedindo patch 1.3? Porque junto com patch 1.20 galera, veio bastante bugs mano, veio muitos bugs, incluindo alguns bugs persistentes. O que seria bugs persistentes? São bugs que atrapalham a sua jogabilidade aí de alguma forma, tá? Eu vou tá mostrando pra vocês quais são esses bugs, lembrando que eu vou mostrar são apenas alguns, né? Fora aqueles outros aí que a galera deve ter se deparado aí depois do patch 1.20, não gravou e deixou passar. Eu vou tá mostrando pra vocês o que foram divulgados. Rapaziada, mas antes, nós não temos mais nada oficialmente da CD referente ao patch 1.30. Lá no cronograma que a CD jogou pra nós, no dia 11 de janeiro, ela veio finalizando a atualização de Cyberpunk 2077 no patch 1.20. Do patch 1.20 em diante, eram apenas DLCs. Só que é aquilo, né rapaziadinha? Nada impede da CD vir e trazer hotfix. O que seria hotfix? Seria um pequeno patchzinho de atualização de um problema específico. Igual aconteceu no bug do Takemura. Quem joga o game aí há bastante tempo, tá ligado aí que no patch 1.20 veio o bug do Takemura. Que você ia lá, atendia a ligação do Takemura e até a ligação não desligava, você ficava preso e não conseguia avançar na história. Pois é, a CD veio, jogou um hotfix e corrigiu esse problema. Então a galera tá pedindo o patch 1.30 pra corrigir esses problemas. Só que eu acredito que a CD vai vir e vai trazer algum hotfix. Porque é alguns bugzinhos bem badarosquinhos aqui que eu vou estar mostrando pra vocês. Rapaziada, o primeiro bug é um bug considerado persistente. O que seria esse bug? Tempestade de areia. Você tá andando pelo centro do jogo e do nada o tempo muda, colocando você visivelmente dentro de uma tempestade de areia. Essa tempestade de areia demora, mas demora muito pra ela sair da tela. E aí, leve bastante jogadores, né, leve em consideração a desligar o game. Eles têm que desligar o videogame, ligar o game de novo pra esse bugzinho sair. Fora aquelas pessoas que têm paciência, né, e ficam aí esperando aí a tempestade passar. Mas é um bugzinho persistente que a galera tá se incomodando com ele. Esse aí é o primeiro bugzinho. Segundo bug, rapaziada, é o bugzinho do carro, mano. Esse aqui não é considerado um bugzinho persistente. Por quê? Porque simplesmente você se afasta do veículo e ele some e aí não te atrapalha em nada. Mas esse aqui, como vocês podem estar vendo, é um bug onde você chama o carro e o carro fica girando em círculo na sua frente. Aconteceu comigo isso em live, rapaziada. Eu chamei um carro pra mim e o carro, ele simplesmente fugiu de mim, mano. Ele veio, passou por mim assim, não parou e foi embora. Seguiu a vida dele. Seguiu o caminho. Não parou. E aqui, vocês podem ver que ele fica girando em círculo, o carro. Então esse aqui é um bugzinho que tá dentro do jogo depois do patch.20. Porém não é um bug persistente, tá, rapaziada? Então agora vamos pro próximo bug, mano. O próximo bug, rapaziada, é considerado um bug persistente. Por quê? Porque simplesmente a arma some da mão de vocês, rapaziada. Você chama a arma aí pra sua mão e ela simplesmente fica invisível. E aí você não consegue ver a arma resultando no desligamento do game, voltando a ligar o game pra que a arma seja renderizada pra vocês. Lembrou, rapaziada, que aqui a gente até consegue ver um detalhezinho até que interessante, viu? Até que interessante. Por mais que esse bug aí atrapalhe na jogabilidade de alguma forma, a gente consegue ver aí um negócio interessante. A Cid pelo menos colocou aqui, ó, o movimento do dedo do V aqui, ó, pra dar tiro. Pelo menos isso a Cid fez, né? Nesse detalhe ela caprichou, né? Que pelo menos você vê o dedo do V acionando o gatilho. Pelo menos isso ela fez, né? Próximo bug, rapaziada. Não é também considerado um bug persistente, porque é simplesmente você sair do local e ele desaparece. Que é um bug das roupas dos NPCs. Você simplesmente fica numa balada a céu aberto aí com os NPCs do jogo. Os NPCs ficam brilhando, as roupas dos NPCs ficam trocando de cor. Tem NPC que troca a roupa. Enfim, é uma saladona de fruta danada aí dentro do jogo. Então não é considerado um bug persistente, rapaziada, tá? Não é considerado um bug persistente, porque é simplesmente você pode sair do local onde está essa muvuca de NPC. Que aí você consegue seguir a sua vida em diante. Esses aqui são os bugs que eu tenho pra trazer pra vocês, rapaziada. Alguns persistentes e alguns não. Alguns atrapalham a sua jogabilidade, outros não. Lembrando que não temos nada oficial referente ao patch 1.30, né? A Cid, se ela for consertar esses bugs, ela tem que vir com o hotfix, né? Ela tem que trazer um hotfix. Porém, se ela quiser trazer um patch 1.30 pra corrigir os demais problemas do jogo, nada impede. A gente só tem a agradecer. A Cid não veio oficialmente falar sobre esses problemas, tá? Esses problemas foram disponibilizados no Reddit. Então a Cid oficialmente não veio falar sobre eles. Não sabemos ao certo que dia que vai vir uma atualização pra esses bugs. Mas eles estão ocorrendo aí com alguns jogadores aí. Se você deparou com algum bugzinho específico, se não esses que eu falei aqui, ou algum outro, né, que atrapalha você de alguma forma, deixa aí no comentário aí, vamos ver aí alguns bugzinho engraçado que aconteceu aí com vocês. Demorou, rapaziada? Então, meus queridos, o vídeo é esse. Trazer pra vocês aí alguns bugzinhos aí, galera, já pedindo o patch 1.30 desesperadamente pra Cid Project Red. Fiquem com Deus, fiquem na paz, aquele abraço no coração. Tamo junto sempre, família. É nóis. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto, é nóis.